Chui, chui Chui, chui Chui, chui Eu quero chê, chê, chê Chui, chui Chui, chui Chui, chui Chui, chui Chui, chui Chui, chui Aaaa Tuve só o sabe Tão amargo Quando te ensucias os lábios Com mentiras outra vez Dices que te estou fazendo daño Que com o passo dos anos Estou fazendo descoberto Mas nunca pensei que deveria Lembrando minhas heridas Um giro dentro de tu piel De ti aprende o meu coração De ti aprende o meu coração De ti aprende o meu coração Quando me descoche em dia Que nos separa este amor Nos ensinarei tu Tu, tu has sido mi maestra Para hacer sufrir Se alguma vez foi malo Não aprende o meu coração Não digas que não entende como Não pode ser assim Se te estou fazendo daño Não aprende o meu coração 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 E maldito o meu coração E maldito o meu coração Não aprende o meu coração Não aprende o meu coração Eu não vejo aqui Não aprende o meu coração Dices que te estou fazendo daño Que te aprende o meu coração Que te aprende o meu coração Não 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 aprende o meu coração E te 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 aprende o meu coração São biasos Só um cháu 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 Só um cháu 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 Não temola Amém